Oiê! Bem-vindas a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Cláudia Miranda e eu sou da Retalhos Encantados. Hoje eu estou aqui dando continuidade no vídeo anterior para te ensinar a fazer uma almofada para leitura. Olha, aqui eu estou com o corte que eu expliquei como eu fiz essa montagem na aula passada. A única coisa que eu fiz além da aula passada foi aplicar a manta e quiltar. O meu quilt aqui, ele é nada mais é do que costurinhas que eu fiz em toda a extensão da peça, menos no desenho aqui, principal aqui, que é a tilda, tá? Aí, eu tenho esse corte aqui, ele tem 47 por 30, tá? Você pode usar tecido sem ter emenda, você pode usar qualquer tipo de tecido para fazer esse trabalho, tá? Aí, eu recortei a mesma medida, né? Nessa montagem aqui que eu fiz, aqui nada mais é do que retalhinhos, tirinhas de tecido que eu amendei uma a uma, apliquei a manta, tá? Ele também tem a mesma medida que é 30 por 47. O que a gente vai fazer aqui para montar a nossa almofadinha de leitura? Eu vou pegar aqui a minha parte principal, né? Que é onde tem o desenho da tilda, eu vou dobrar aqui ao meio, vou fazer um piquezinho encontrando o centro. Aqui, do lado de baixo também, aí eu já sei que aqui é o centro do meu corte, né? Eu vou fazer aqui agora, eu vou marcar 10 centímetros da minha marcação do centro para a lateral, tá? Fiz uma marcaçãozinha aqui, aqui também, né? Do centro para a lateral 10, aqui na parte de cima também. E aqui também. Joga 10 centímetros para cada lado, depois do centro, tá? Aí você pega elástico, tá? Esses elásticos comuns mesmo. Aqui no caso, eu peguei o colorido, né? Para dar um tchan na peça. E eu vou cortar o elástico no comprimento aqui do meu corte aqui, tá? Que deu aqui, no caso, 30 centímetros, tá? Vou cortar um. Dois. Dois cortezinhos do elástico. Vou pegar alfinete e vou, da marcação para o centro, eu vou posicionar o meu elástico e vou pôr um alfinete. Aqui desse lado, a mesma coisa. Da marcação para o centro, eu posiciono o meu elástico e coloco um alfinete. Deixa ele retinho, tá? Sem esticar o elástico, tá bom? Aqui sobrou um pedacinho, deixa eu cortar aqui, porque ele tem que estar bem certinho. Aqui também, posiciono ele para o centro. Põe um alfinete. Então, você põe o elástico aqui sem esticar ele, tá? Deixa ele bem certinho assim, ó. Então, o nosso elástico está aqui, tá? Presinho aqui com os alfinetes. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu outro lado, né? Que é a parte de trás do meu painel. E vou posicionar direito com direito. Aqui eu usei retalhos, né? Você pode usar um tecido inteiro. É que eu não tinha nenhum tecido inteiro aí rosa. Então, eu resolvi fazer essa emenda. Ó, posicionei direito com direito, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou alfinetar. Eu acho que se você colocar alfinetes aqui nas pontas já é o suficiente. Se você precisar colocar mais, você põe. Essa peça é uma peça bem simples e bem legal aí pra você oferecer pro seu cliente, pra você dar de presente aí pra uma amiga que gosta de ler. É uma peça bem bacana. Bom, alfinetei. Depois que eu alfinetei, eu venho aqui na lateral. Vou deixar uma marcaçãozinha aqui de 10 centímetros, tá, gente? Vou fazer uma marcação aqui de 10 centímetros. Aí, eu levo a minha máquina e eu vou começar a minha costura aqui nessa marcação. Com retrocesso, vou fazer toda a volta da minha peça. Uma costura bem legal. Venho aqui e encerro aqui na outra marcação. Isso significa que eu vou deixar aqui uma aberturinha de 10 centímetros pra gente desvirar a peça. Lembrando que você tem elásticos presos aqui com alfinete, tá, gente? Então, você precisa pregar esse elástico com essa costura que você vai fazer em toda a volta da peça, tá? Pronto, gente. Já fiz a costura em toda a volta. Eu vou tirar os alfinetes, tá? Vou colocar minha mãozinha aqui por dentro da abertura. Vou tirar o alfinete que eu coloquei pra prender o elástico, pra eu... Pra não ter perigo de eu me machucar. Na hora que eu for desvirar a peça. Então, já tira o alfinete. Corta as pontinhas aqui, tá? Sem cortar a sua costura. Pra não ficar aquele excesso na ponta, que deixa o trabalho da gente bem feio. E agora a gente vai virar pro direito. Aí, sua peça ficou assim, tá? Você joga o elástico aqui pro lado de trás, né? Não deixa ele na frente, né? A gente tem essa abertura aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai encher essa almofada com algodão pra enchimento. Só que assim, você não vai estufar muito a almofada. Então, você vai colocar aí uma quantidade que ela fique uma almofadinha bem gostosa e não muito gorda. Bom, a nossa almofadinha já tá aqui bem cheinha, tá? Não precisa ser muito exagerada. Aí, eu vou pegar essa aberturinha aqui. Aqui você tem várias opções. Ou você... Quer dizer, duas só, né? Você fecha com ponto invisível ou você leva na máquina. Aqui no caso, eu prefiro que seja fechado a mão com ponto invisível, tá? Eu vou só pôr um prendedor aqui, tá? Pra segurar cada coisa no seu lugar. E vou fechar aqui com um pontinho na mão depois. Ó, essa é a nossa almofadinha de leitura. Vou mostrar como ela funciona. Os nossos elásticos estão aqui, tá? Por isso que eu falei que não precisa esticar ele. Porque ele vai esticar agora, tá, gente? Na hora que você coloca o seu livro e abre ele. Então, essa aqui é a utilidade da nossa almofadinha de leitura. Você posiciona seu livrinho aqui, senta lá no sofá ou na sua poltrona de leitura. E tá com o livro, assim, de uma forma super confortável. Quando você for, por exemplo, você tá lá lendo, né? Tá lá lendo tudo. Ah, vou pausar pra ir ali fazer um chazinho. Eu boto o elástico aqui e já vai ficar marcadinho a página que eu tô, tá? Então, esse projeto aqui é muito legal. Eu já faço ele há bastante tempo. E é uma peça, assim, bem bacana que eu queria compartilhar com vocês, tá? E também você pode fazer com retalhos, né? Aqui eu usei o painelzinho da Tilda, que ficou super bonito. É uma peça bem legal pra você presentear. Se você vai dar um livro de presente, imagina você dar um livro de presente com uma almofadinha dessa. É um show. Ou só almofadinha pra uma amiga que você sabe aí que lê bastante. Ou apresentar pro seu cliente também, que é uma peça bem legal, um presente bem bacana aí. Eu acho que vale a pena ter no seu portfólio. Então, comenta aí se você gostou dessa peça. Que tipo de peça você gostaria também de ver aqui no canal. Não se esquece de deixar um gostei aí pra gente, compartilhar com a amiga. Se você não se inscreveu aqui, se inscreve. Toda quarta-feira a gente tem um passo a passo bem criativo aqui pra você. Essa semana, o nosso passo a passo foi essa linda almofadinha de leitura. Que é uma peça bem bacana pra você incluir aí no seu portfólio. Ou simplesmente fazer pra você mesma ou pra presentear. Então, um beijo a todas e até o próximo vídeo.